Ao longo desses dias nós estamos recebendo os coordenadores dos cursos de graduação aqui da Unifev para falar um pouquinho sobre os cursos disponíveis para o vestibular 2024, que já está com inscrições abertas. É o nosso quadro Fique Sabendo Unifev. E hoje a nossa convidada especial é a coordenadora do curso de pedagogia, a professora Lúcia Menóia. Seja muito bem-vinda, Lúcia. Bom dia. Bom dia, obrigada. Lúcia, vamos falar um pouquinho sobre curso de pedagogia. A gente tem algumas características específicas. Fala para a gente o período que é oferecido, duração, é presencial, é EAD. Explica para a gente. Então, a nossa licenciatura em pedagogia, ela tem a modalidade presencial e este ano começou a modalidade 100% EAD também. Que legal. Duração, Lúcia? A duração são quatro anos, com oito períodos. Perfeito. Lúcia, fala para a gente também sobre as opções de estágio. As opções de estágio. Nós temos 400 horas de estágio, né? Que são supervisionadas, onde os alunos fazem a observação. E temos agora uma nova curricularização de práticas pedagógicas, que são mais 400 horas, mas aí eles já iniciam no primeiro período. E 50 horas por período e vão a campo também, faz a prática pedagógica das teorias que estão vendo naquele momento. Então, começa logo no início, no primeiro período, eles já vão para a prática. As práticas, sim. Os estágios começam no quarto período, que é o terceiro ano de pedagogia. Mas as práticas já iniciam agora. Muito bom. Lúcia, de que maneira que você avalia o mercado de trabalho para quem faz pedagogia? A gente sempre vê aí concurso aberto, contratação. Como que vocês avaliam? É, antes de falar no mercado de trabalho, né? A maioria das pessoas pensam que se limita só em sala de aula. E não. Hoje, essa semana mesmo, eu tive uma ligação de uma pretendente, né? De entrar na pedagogia. Falou, professora, eu fiquei sabendo que a pedagogia não é apenas sala de aula. Não. Além de ser sala de aula, pré-escola, ensino fundamental inicial, nós também podemos atuar como direção, supervisão, na coordenação e fora da escola também. Tem hospitais procurando pedagogos. Olha isso legal. Hospitais, as ONGs, brinquedotecas para monitorar, né? Alunos para monitorar. Tem muito mercado de trabalho para os estudantes de pedagogia. Vai além, então, da sala de aula. Vai além da sala de aula. É, muito grande. E eu estava vendo uma reportagem que em agosto teve uma pesquisa que mais de 90% dos formandos em pedagogia já saem empregados. Perfeito. A gente sempre fala que tudo começa pelo professor, né, Lúcia? O médico vai precisar de um professor. O engenheiro vai precisar de um professor. Tudo começa pela educação, pela educação básica. E eu imagino que é uma profissão que tem que ter uma aptidão, tem que gostar, né? Tem que gostar tanto de crianças, né? Porque a maioria opta em estar dentro de uma sala de aula. E gostar também de pessoas, seres humanos, né? Isso mesmo. Lúcia, fala um pouco para a gente sobre a estrutura, os laboratórios da Unifev, que nós sabemos que é um diferencial, né? É, eu vou entrar na questão do laboratório pedagógico. Que ele é lindo, vocês já conhecem, né? Verdade. Já estiveram lá. Ele é rico em materiais didáticos, em literatura, na matemática, cálculos. E também nós temos alguns espaços de mesinhas, cadeiras, que a gente atende crianças que procuram a gente, prefeitura, né? As prefeituras podem nos procurar. De sexta-feira, nós podemos atender crianças de 4 e 5 anos de idade. E as estagiárias estão ali também para pôr em prática o que estão vendo em sala de aula. E o laboratório é bom porque eles têm uma visão prática de tudo, né? E como você falou, o laboratório é rico em materiais, em opções. E eles recebem aulas lá dentro também, os alunos, né? Já tem esse contato desde o começo. Nós temos a sala de aula, onde eles usam também todos os materiais didáticos que estão lá para poder aplicar com os alunos. Muito bom, Lúcia. O vestibular está com inscrições abertas. Quem tiver interesse pode já prestar o vestibular, tanto para o presencial quanto para o EAD. Como que faz? Tanto já pode, que nós estamos com 20 inscrições feitas. Olha só. Por o curso de pedagogia presencial. O EAD está em andamento. Nós estamos com a terceira turma. Iniciou esse ano, né? Que é novidade na pedagogia Unifev. Então, começou esse ano. Nós já estamos com três turmas em andamento. Muito bom. Então, dá tempo ainda de se inscrever. Dá tempo de se inscrever. Porque venha, procura agora em novembro o Black, né? E tem uma promoção bem bacana. Muito bom. E, Lúcia, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do curso, às vezes, ah, estou na dúvida, não sei se quero fazer pedagogia ou não, quero assistir uma aula, quero conversar com a coordenadora. Vocês recebem esses estudantes? Sim, eu tive quatro alunos na semana retrasada, que queriam saber como que funcionava. Vieram assistir aulas dos professores. No outro dia, já estavam fazendo inscrição. Muito bom. Podem vir, que nós estamos de porta aberta. Vir conhecer o laboratório. Me ligar aqui, que eu falo com todos eles. Muito bom. E eu queria aproveitar e pedir para seguir o Instagram, né? O Facebook nosso. E ali tem bastante atividades que a gente realiza durante o ano. Ah, legal. Então, só seguir nas redes sociais o curso de pedagogia da Unifev, para poder já ver um pouquinho de como que é a faculdade, para poder ter esse gostinho de como que é na hora de tomar a decisão de qual graduação seguir. Pode vir que nós estamos de porta aberta. Obrigada, Lúcia. Quero agradecer muito sua participação, viu? Eu que agradeço a você e a todos os ouvintes. Jornal da Manhã, Unifev. 8 horas e 20 minutos.